Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter explodindo em liberar limites pra galera. Parece um banco que eu conheço que fez isso. Agora é a vez do Banco Inter. O que chegou de mensagens mostrando a quantidade de limite explodindo junto aos clientes do Banco Inter não está inscrito. Realmente o Banco Inter fez aí uma explosão de limites para os clientes e ficaram muito felizes. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom! Gente, vamos logo, sem delongas, explicar para vocês o que aconteceu aí essa semana com o Banco Inter liberando limites para a galera em peso. Dá uma olhadinha nos comentários dos inscritos que receberam, inscritos e membros que receberam aumento de limite, acordou, olhou o aplicativo, bum, explodiu. Eu comentei na live o que estava acontecendo, o pessoal olhou o seu aplicativo, bum, explodiu. Veja. O Lucas mandou aí, deu uma olhadinha no aplicativo dele, 14.900 no super aplicativo do Banco Inter, né? E aí o Inter manda assim, Olá, Lucas, cheguei com boas notícias, aumentamos o seu limite de cartão de crédito para 14.900, incrível, né? Corre lá no super aplicativo para conferir e começar a usar seu novo limite. Esse daqui é o Ricardão, Ricardo Vascos de Carvalho, de 10 mil aumentou para 50 mil reais e ele está disponível ainda mais 5 reais de limite emergencial, hein? Olha que legal, hein? Que show, né? Boa notícia, seu limite de crédito foi ampliado. Mandou pelo Outlook, né? E mandou pelo SMS também. Boa notícia, seu limite de crédito foi ampliado. Olá, Ricardo, cheguei com boas notícias. Aumentamos o limite do seu cartão de crédito, bom demais, né? Não é mesmo? Confere seu novo limite. Ricardo, cheguei com boas notícias. Aumentamos o limite do seu cartão de crédito para 50 mil reais, incrível, né? Corre lá no super aplicativo para conferir e usar o seu novo limite. Esse daí foi bem generoso, de 10 mil para 50. O Maurício mandou um e-mail para mim falando, Leandro, boa notícia do Banco Inter também, hein? De 2 mil reais subiu para 50 mil reais de forma automática, hein? Olha, Maurício, que legal, hein? Maurício, cheguei com boas notícias. Aumentamos o limite do seu cartão de crédito para 50 mil reais, incrível, né? Corre lá no super aplicativo para conferir e começar a usar seu novo limite. O Fernandão, é o Fernandão Cavalcante Gomes, olha bem, pode comemorar que seu novo limite é 50 mil reais. Isso mesmo, nossa parceria cresceu para que você aproveite as vantagens do seu cartão de crédito de um jeito muito melhor. Quer saber como? Olha só. Aí mandou para ele lá 50 mil reais. E alguns clientes vêm sendo consultados junto, também ao Serasa, pelo Banco Inter. É o radar da Porto Seguro, um inscrito mandou para mim, que foi consultado no dia 20, também pelo Banco Inter, através do super limite que vem acontecendo. Isso daí é fantástico, né? Porque a gente vê muito falar do Banco Inter que é um banco que não dá limite, que é um banco que só quer ganhar e não dá nada em troca, né? E aí aconteceu essa semana a explosão de limites que o Banco Inter deu para esses inscritos e membros que eu acabei de falar para vocês aqui. Vocês viram aí a quantidade de limite de 50 mil, 50 mil, 14 mil, de 2 mil para 50 mil reais. Mas, gente, não para por aí. Foram centenas e podemos dizer milhares de pessoas que vêm recebendo na rede social aí a quantidade de limite que o Banco Inter implantou nos seus cartões durante essa semana. E na live eu comentei o seguinte, olha, gente, o Banco Inter, a gente observa que é conservador, né? E a quantidade de clientes que eles têm hoje são mais de 11 milhões de clientes. Demos uma nota onde o cliente do Banco Inter, durante o lançamento, né, do CDB+, cartão de crédito do Banco Inter, limite, né? O cliente já investiu mais de um bilhão nos investimentos atrelados ao CDBs do Banco Inter. Isso é uma loucura, porque mostra que realmente a força do Banco Inter perante aos investimentos, né? E eu não sei se você sabe, quando você faz o relacionamento do Banco Inter, que nem você leu aqui nessa matéria, pode comemorar, o novo limite do seu cartão de crédito do Banco Inter é 50 mil reais. Isso mesmo, nossa parceria. Quando o Banco Inter fala nossa parceria, igual eu estou lendo para vocês aqui, mostra que é o relacionamento, né? Você se relaciona comigo, eu me relaciono com você. Eu confio em você, você confia em mim. É desse jeito que acontece com os grandes bancos, como o caso do Banco Inter, né? E nesses casos, vocês podem ouvir um caso ou outro, onde o cliente falou assim, eu não fazia nada, não movimentava nada com o Banco Inter, e o Banco Inter do nada aumentou o meu limite. Isso porque, você pode ter certeza, na live, inclusive, eu fiz este comentário para um dos membros que na live ele me respondeu. Eu perguntei assim, qual é o tempo de relacionamento que você tem com o Banco Inter? Qual é o tempo de conta que você tem com o Banco Inter? E ele me respondeu nove meses. E eu falei, qual era o seu score junto ao Boa Vista e do Serasa? E aí ele me respondeu 900 e 800. Eu não me lembro se é no Serasa ou no Boa Vista, mas estava nessa casa aí. E aí, eu respondi, está aí a sua resposta, porque o Banco Inter aumentou o limite para você. Você pode não ter produtos ou não estar usando a conta, mas o seu cadastro é muito bom. E o tempo de casa do Banco Inter, para você ter conseguido um aumento de limite, baseado a modelagem de score, você pode criar dentro do sistema que eu quero aumentar o limite dos clientes que estão há oito meses sem movimentação, que tenha score XXX. Com certeza, no caso desse membro, foi isso que aconteceu. Score muito bom, relacionamento com o Banco Inter há tempos, podemos dizer, há nove meses, deu a ele, então, a condição de aumento de limite. E com certeza, risco de crédito baixíssimo, ou zero. Então, ele conseguiu dessa forma. E os outros clientes que vêm conseguindo limite com o Banco Inter, também é através do relacionamento, movimenta a conta, não tem nome sujo, tem o score bom, a vida financeira dessa pessoa é controlada, o sistema do Banco Central aponta, essa pessoa não está descontrolada financeiramente, então o sistema aponta para o lado positivo dessas pessoas. Por isso, essas pessoas estão com o limite implantado aí, a altura. Pega o caso do Ricardo Vasco, os de Carvalho, por exemplo, que é um membro inscrito do canal, ele inclusive permitiu que eu colocasse a foto dele no canal aqui, por isso que eu estou colocando a imagem dele aqui no vídeo. Esse é o membro Ricardo, ele teve um aumento de 50 mil reais pelo Banco Inter, ele não estava movimentando a conta, mas ele tem tempo de relacionamento. E quando puxa o score dele é satisfatório e quando busca o risco do Banco Central é baixíssimo e você pega a movimentação dele é altíssima. O Ricardo foi apto, no caso, pelo Banco Inter a ter a condição de aumento de limite. E nesses casos que vocês estão vendo aí, basta você se relacionar com o banco, use a conta do Banco Inter a seu favor, movimente a conta, se puder ter um cartão protegido do banco, aí você achar interessante em um dos cartões tranquilamente, eles têm tudo que você imaginar. Seguro residencial, seguro de vida, serviço de pet, consórcio, previdência, investimentos, home broker, tem tudo, tudo, né? Você pode ver saque nos caixas 24 horas ou saque e pague sem pagar tarifa, você pode ver Pix Ted sem pagar tarifa, você pode usar os cartões de crédito sem pagar anuidade, não existe anuidade nos cartões do Banco Inter, o programa de ponto é sem anuidade, é sem tarifa, é o cashback sem tarifa do Banco Inter, você já entra participando do programa, basta seguir as regras, 0.25 de cashback para o Gold, 1% para o Black e 0.50 para o Platinum, e por aí vai. Então você tendo produtos, tendo uma movimentação, usando a conta a seu favor, não tem por que o banco negar crédito para você, você estando dentro desse perfil que eu acabei de falar. Outra coisa, se você quiser levar o salário para o Banco Inter, também é uma movimentação, você está criando o vínculo com o banco, então é interessante caso tenha essas condições, você gosta do banco digital, você quer um banco que não te cobra tarifa, que te dá um cartão de crédito, você pode fazer isso. Inclusive você pode pedir aumento de limite pelo próprio aplicativo do Banco Inter. Lembrando que você também pode ter os cartões do Banco Inter da seguinte forma, veja. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like para a gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, cartões de crédito alta renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. O cartão Gold é a entrada inicial do Banco Inter, ou seja, você abriu a conta, de cara recebe este cartão, o cartão laranja. Com ele você pode receber a modalidade débito e crédito se passar pela análise de crédito, tá certo? Para você pedir a versão Platino do Banco Inter tem algumas condições, sendo elas da seguinte forma. Levando o salário para o Banco Inter, sendo 6 mil ou mais por mês, nos três primeiros meses de salário junto ao Banco Inter, você pode pleitear a conta InterOne. InterOne é uma conta segmentada do Banco Inter, onde você terá um consultor, um agente que vai cuidar da sua conta. E você poderá falar com ele por e-mail, pelo telefone também. E aí, de cara, você já pode solicitar o cartão Platino através da renda sendo levada para o Banco Inter. Nos três primeiros meses, 6 mil reais ou mais, você já pode, então, pedir o seu cartão Platino. Esta é uma opção. A segunda opção é você ter um financiamento imobiliário com o Banco Inter ativo. Também você vira cliente One e pode solicitar o cartão Mastercard Platino. E a terceira opção é através de investimentos. 50 mil reais ou mais, também você pode pleitear o cartão Platino do Banco Inter através do investimento. Tá certo? Já a quarta opção que ainda não está valendo para todos os clientes, somente os clientes One vêm conseguindo fazer isso pelo seu gerente de conta. Logo mais, terá no próprio aplicativo do Banco Inter a opção que eu vou falar aqui agora para vocês. Se você tem um cartão do Banco Inter em movimento de 5 mil ou mais por mês, esses clientes vêm conseguindo, junto ao Inter One, upgrade para o Platino através da movimentação do cartão de crédito, pagamento da fatura de 5 mil ou mais. Já se usa o cartão Gold ou Platino de 7 mil ou mais, também vêm conseguindo upgrade para o Mastercard Black através do uso do cartão de crédito, pagamento de fatura, através do seu consultor a Divisor, junto ao Banco Inter One. Tá certo? E já o Mastercard Black, para você adquiri-lo, basta você investir 250 mil de investimentos ao Banco Inter e pleitear então o seu cartão Mastercard Black do Banco Inter. Uma outra opção que vêm conseguindo também são os clientes One, que tem o cartão Gold e Platino, movimenta a conta a partir de 7 mil ou mais no cartão de crédito e nos últimos 3 meses de fatura quitadas, eles estão pleiteando Black e vêm conseguindo também. E a outra opção seria através do Inter Week, é aquela semana de investimento que acontece todo ano junto ao Banco Inter, que você pode pleitear o upgrade do cartão baseado ao seu comprometimento junto à semana de investimentos do Banco Inter. Atingiu as metas, você pode pleitear então do Gold para o Platino, do Platino para o Black, tá certo? Então, são as opções de você conseguir também os cartões do Banco Inter que não tem anuidade. E lembrando que o Mastercard Black do Banco Inter te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge aqui, ilimitado para o titular e 4 cartões adicionais ilimitados também. Lembrando que a taxa Petax do Banco Inter é de 1% usando fora do Brasil, então, é uma das menores taxas também. E outra coisa, já temos um vídeo no canal mostrando que é um dos melhores cartões para se usar fora do Brasil também, o Inter Gold, o Inter Plástico ou o Inter Black, tá certo? Temos um vídeo já mostrando isso para vocês também devido à taxa, o seu spread é muito baixo e o Petax do Banco Inter também fora do Brasil, tá ok? Pessoal, tá aí para vocês a novidade, o Banco Inter aumentando o limite para a galera em peso aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, amo o Alta Renda, sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.